Faltando praticamente uma semana para começar o campeonato de futebol, as duplas seguem treinando. A gente vem na crescente aí treinando para chegar no campeonato bem, né? Agradecer a iniciativa do nosso amigo Buziga, ex-profissional, que está abrilhantando esse evento com essa linda iniciativa, né? A gente que vem praticando há tempos, sempre precisa desse incentivo de ter uma competição para poder dar um ânimo a mais e incentivar quem está começando agora. E aproveitar cada minuto, cada momento, porque o futebol exerce muito físico. Então, cada dia que trabalhar forte, cada vez mais, melhor para o nosso funcionamento. Para a organização, a segunda edição do torneio deve contar com 10 duplas locais e mais um convidado. Buziga, organizador do evento, dá mais detalhes do que está preparando para os torcedores. A gente sempre quando organiza um evento desse tamanho, como é o futebol no Parque Piauí, a gente sempre procura trazer algumas gratificações, né? Algo que traz o telespectador a vim prestigiar a área do esporte, né? Como brindes para adultos, para crianças, para mulheres, para as pessoas que vêm prestigiar o futebol. Enquanto o campeonato não começa, os jogadores seguem em ritmo acelerado de treinos e aperfeiçoamento na habilidade. Prepara o físico, domínio de bola é o que mais importa nessa modalidade. A habilidade, você já nasce com dom, você só vai melhorar o físico, né? O segundo campeonato de futebol aqui do Parque Piauí deveria estar acontecendo entre os dias 6, 7 e 8. Mas devido a um contratempo, a competição ficou adiada para os dias 13, 14 e 15 do mês de outubro. Pode esperar um excelente campeonato, né? Um torneio que a gente já era para ter iniciado agora. Mas nós estamos com a expectativa boa de que podemos fazer essa conclusão desse torneio de futebol no dia 13, né? Tendo o seu início e com a grande participação de público.